Fala pessoal que acompanha meu canal Consumidores de CO2 Hoje a gente vai montar, vai fazer um tutorial de como montar uma bomba carneiro Foi um sucesso aí pessoal, o primeiro vídeo que eu tenho com mais de um milhão de visualizações Na sequência eu fiz outros aí, mas o pessoal sempre me cobra Faz um tutorial bem simples para facilitar para a gente montar essa bomba Então, atendendo a pedidos, a gente vai fazer um tutorial bem simples Com um material bem mastigadinho aí para vocês E como monta, né pessoal, os segredos, enfim Então vai acompanhando aí e aproveita para se inscrever no canal Então roda a vinheta e vamos ao trabalho Bem, então aqui estão os materiais necessários para fazer uma bomba carneiro 3 quartos polegada Então vai precisar de 4 nípeos de 3 quartos com rosca externa Essa daqui é uma válvula de retenção 3 quartos Eu coloquei um nípeo aqui na ponta, mas eu vou dizer o porquê Depois eu digo O joelho ou cotovelo 3 quartos 90 graus com rosca interna Uma bucha de redução de 3 quartos para meia polegada Rosca externa e rosca interna Um adaptador de mangueira, bom que seja de ferro ou bronze como esse daqui Evite de comprar o de plástico, porque é muito fraquinho E aqui 2 T's 3 quartos com rosca interna Um registro 3 quartos com pedaços de cano também de 3 quartos E duas, nas duas pontas aqui, são dois adaptadores 3 quartos com rosca externa Vai precisar também um para cá, então no total são 3 Um cano 3 quartos de polegada para água 40 centímetros tem esse cano E aqui um tampão ou capo de 3 quartos Vai precisar também uma válvula fundo de poço 3 quartos, ela vem montada assim Sem esse parafuso aqui na ponta, sem essa porca E sem essa mola aqui dentro, ela vem assim Só essa cestinha e essa parte aqui de baixo Não é tão simples encontrar essa peça aqui É a única que dificilmente você vai achar em qualquer material de construção Vende mais em material de construção perto de chacra, de sítio, enfim Vai precisar também um parafuso de inox Com duas porcas também de inox Parafuso 13 esse daqui Ele tem 7 centímetros de comprimento E mola de válvula hidra Válvula de descarga Certo? E para montar toda essa parafelhalha Vocês vão precisar de um grifo ou chave inglesa, grande, enfim Só para dar o aperto, tá bom? Vamos à montagem agora Bem pessoal, então eu vou começar a montagem na bomba Pela parte mais difícil Que é o coração da bomba Que é nessa válvula fundo de poço Então como eu expliquei para vocês A válvula fundo de poço é vendida assim Sem esse parafuso aqui Vocês vão abrir essa cestinha aqui Certo? E aqui tem uma peça aqui dentro Vou tirar ela aqui para vocês verem melhor Tem uma pecinha que tem um pininho aqui Bem no centro E aqui tem um buraquinho lá Vocês vão deixá-la lá Não vai mexer nessa parte aqui Só encaixei aqui nesse buraquinho onde tem esse dispositivo aqui dentro Aqui vocês não vão se preocupar Vocês vão se preocupar para cá Vai pegar essa cestinha aqui Vai furar Uma broquinha Vai pegar uma furadeira Uma broquinha do tamanho desse parafuso Da largura desse parafuso Para o que? Para passar esse parafuso aqui Certo? Deixa essa porca aqui Nessa parte externa E na parte interna pessoal Vocês fixam o que? A mola Tá? Vocês vão fixar essa mola aqui Eu no meu caso aqui pessoal Eu peguei uma porquinha que tem um rebaixo Tá? Facilitou eu prender a mola É só serve para prender a mola Tá? Ela não vai soltar daqui tão fácil Certo? Se vocês quiserem colocar duas porcas Três porcas Tanto faz O importante é que a mola não saia desse lugar Fique fixo aqui Na ponta desse parafuso Tudo bem? Bem simples Certo? Então ó Só vou aliviar aqui a tensão Da mola Para eu fixar aqui Outro detalhe importante também Essa mola aqui tem que ficar mais ou menos no centro Ó Ó Do cestinho Tá? Não pode ficar muito na lateral Porque não pode pegar nesses ganchinhos aqui ó Ela tem que ficar no meio Tá? Ficar bem aqui no centro aqui ó Dessa peça Tudo bem? Então ó Encaixei lá Parafusei No cestinho É só isso Só isso Para que que serve esse parafuso aqui? Não é ele que bate Muita gente faz essa confusão O que bate é a mola Que tá lá dentro A mola que Né? Ela sobe e desce Porque essa válvula Ó Ela dá uma tensão aqui ó Ó Tá vendo aquela Aquele pininho que eu te falei? Ó lá É ele que fica batendo lá dentro ó Ó o barulhinho ó Tá? É isso aqui que bate Não é o parafuso que sobe e desce não Tudo bem? Ok? Então é a molinha que sobe e desce E pra que que serve esse parafuso aqui então? Serve pra dar tensão na mola Tá? Então a mola lá dentro vai tá aqui assim ó Se eu apertar o parafuso pra baixo Ela vai tensionar mais a mola Se eu soltar mais o parafuso Ela vai soltar Aliviar um pouco a tensão na mola É só isso Porque você regula E é aqui que vai dar regulagem Pra bater o carneiro Bem pessoal Então chegou a parte da montagem Que é a parte mais tranquila Do processo Então vocês vão pegar aqui A válvula fundo de poço Vamos colocar um nipelzinho aqui embaixo Onde tem a rosquinha aqui não Tudo bem? Passa sempre bem da rosca nas uniões Tá? Vocês vão pegar Um cotovelo O joelho Eu não tô apertando muito bem tá pessoal? Só pra demonstrar pra vocês Aí vocês apertam direitinho aí Tá? Mais um nipel Aqui na ponta Certo? Aí eu vou pegar um T Né? Por quê? Daqui ele vai subir agora Então eu vou deixar aqui na parte pra cima Vai receber o quê? Nossa válvula de retenção Eu deixei esse nipel pra baixo Agora eu vou explicar o porquê Porque tem uma seta aqui virada pra cima Só que tá muito difícil de vocês verem Pra mim aqui já é difícil E pra vocês acho que é impossível de ver Mas tem uma seta Essa válvula sempre tem uma seta pra um lado E tá pra cima aqui A setinha tá pra cima Então eu vou sempre deixar assim Desse jeito Por isso que eu deixei o nipel só pra marcar Ok? Se vocês tiverem dúvida também É só soprar Se você soprar aqui Tá passando ar Então é o lado certo É ficar assim Se você sopra desse lado Trava Então O lado certo é esse daqui Mas vai pela setinha que dá tudo certo A setinha tem que ficar aqui Pra cima Tá? Aqui mais um nipel Outro T Tá? Certo? Agora outro segredinho Aqui Essa parte aqui Desse T Tem que ficar desse lado O lado oposto Da válvula fundo de poço Tá? Por quê? Vocês vão colocar esse adaptador aqui Ó Esse redu... Buxa de redução na verdade Né? Buxa de redução Pra receber o quê? O adaptador de mangueira Opa De meia polegada Né? Pra mangueira de meia polegada Certo? Aqui em cima Vocês vão Colocar Epa Esse cano aqui Né? Que é o Nossa câmera de compressão Certo? Aí já tá ganhando forma E depois o quê? Engata aqui o nosso Registro Né? De entrada de água Tudo bem? Então aqui é a entrada de água E aqui é a saída de água Da mangueira Que vai jogar água Impulsionar água Onde você quer Somente dois detalhes Que eu não expliquei Que é esse registro aqui Eu cortei dois pedacinhos De cano E coloquei dois Adaptadores Três quartos Com rosca Tudo bem? Esse aqui nem precisa Né? Se você quiser colocar Um cano direto aqui Tudo bem Mas como eu coloco Mangueira Alguma coisa assim Pra ligar Às vezes nos testes Eu coloco esse daqui Tá bom? Esse daqui em cima Ó A câmera de compressão É a mesma coisa Esse cano de 40 cm Eu coloquei Colei aqui Esse adaptador Com rosca Pra rosquear aqui E o capizinho Lá que eu colei Certinho? É a única coisa Que eu não expliquei Na montagem Aí depois você coloca A entrada aqui Da sua nascente Ela tem que estar Um metro No mínimo Um metro pra cima Pra o que? Dar pressão de água Né? Na descida Ele vai dar pressão de água Pra alimentar O seu carneiro Aí Tá? Com a água E Eu recomendo Até um metro e meio É muito melhor Porque Um metro é um mínimo Né? Então quanto maior a pressão Melhor o funcionamento Do carneiro Tá? A relação Que ele joga É cada um metro Dez metros de água Pra cima Tudo bem? E aqui ó É até um máximo De 60 metros Que ele joga E aqui a nossa Saída É a mangueira Onde você vai engatar A mangueira aqui Pra sair água Pra tua caixa d'água Tá? Quem quiser conferir No meu canal Consumidores de CO2 Tem várias É Vários vídeos Mostrando essa bomba Funcionando Tá? Ela funciona Sem O uso De energia elétrica Que é o mais Fantástico De tudo isso Ok? Então se você gostou Aí Dê o seu joinha Um forte abraço E até o próximo vídeo